Música Galera, Royal Enfield Hunter 350 Uma moto que realmente impressiona pela sua beleza Vamos dar uma olhada aí no seu entorno Lançamento aí da Royal Moto com proposta totalmente urbana E se liga que em breve, depois desse vídeo Vai ter um vídeo de uma avaliação detalhada Onde eu vou contar para vocês tudo o que eu achei sobre essa motocicleta Todos os seus detalhes, ciclística, suspensões, performance de motor e etc Mas no vídeo de hoje, vamos conhecer ela nos mínimos detalhes E vamos lá Vamos começar pela frente aqui Mas antes quero agradecer a Royal Enfield de Campinas Por mais uma vez aqui ceder uma das suas motocicletas Para produzir esse conteúdo aqui E se você estiver precisando de alguma Royal Entre em contato com eles lá Que vai dar negócio Beleza? Vamos lá Então aqui na dianteira um tradicional farol redondo Como sempre Aqui a gente tem o logo ali Da Royal Lá dentro, bem bonito Um refletor Dividindo aqui o farol baixo Nesse refletor de cima E o farol alto embaixo Então quando ela está no farol baixo Ela reflete só essa parte de cima E quando você liga o farol alto Ela mantém acesa a de cima E acende essa parte de baixo também A lâmpada é aquela tradicional halógena Com dois filetes, certo? E aqui embaixo uma luz de posição Com uma lâmpada simples aqui Incandescente Aqui do lado a gente tem um pisca Com uma lente amarela Com uma luz incandescente tradicional Com aqui o seu acabamento em plástico Essa parte aqui é metálica E aqui de plástico E aqui a seta do outro lado Aqui atrás a gente pode ver também O acabamento do painel Na parte de trás Bem compacto, pequenininho Depois nós vamos falar melhor sobre ele E aqui embaixo a gente tem a sua suspensão dianteira Com o logo aqui da marca Na borrachinha da suspensão E é uma suspensão simples aqui Sem regulagem Com um olho de gato aqui Na parte inferior O paralama aqui em preto brilhante E um prolongador aqui em preto fosco Embaixo A roda dianteira desse lado de cá Uma roda de aro 17 De liga leve Com pneus sem câmara E com as suas medidas aqui 110 barra 70 R17 O bico aqui tradicional Por esse lado aqui Vai dar para calibrar tranquilamente Depois vamos ver o de trás lá Como é que é Se é difícil Ou se é fácil Do lado de cá Está a roda dianteira A gente consegue ver aqui também A suspensão A gente consegue ver aqui O olho de gato também Do lado de cá Essa unidade aqui Está com esse adesivo em vermelho Se eu não me engano É original E aqui a gente tem Um disco Bem bonito e grande Com sua roda fônica No interior Essa motocicleta tem ABS Nos dois canais Nas duas rodas Aqui com o seu cabo Do ABS subindo lá Juntamente com o conduite Hidráulico Do freio dianteiro Pinça da Baibre E no próximo vídeo Vou comentar O que eu achei Da performance Desse freio É um disco Simples Fixado Não é um disco Flutuante Ok Apesar da pinça Ser sim flutuante O disco aqui No caso Não é Mas isso Para uma moto Dessa categoria Não é nada demais Seguindo aqui A gente vai ver Uma bela De uma buzina Bem grande O coletor Do escape Aqui Pintado Em preto Será que esse preto Aqui não vai desbotar Com o tempo Principalmente Nessa primeira curva Não sei É uma região Muito quente Vamos ver Com o tempo Se não vai Perder a cor Avançando Aqui a gente consegue Ver Algumas Detalhes Das soldas Metálicas Do quadro Bem feitas Bem escondidas Até Essa daqui Até que não está Tão bonita As demais São mais bonitas A solda Embaixo Do tanque E outras Ali no chassi Ali já está Mais escondida Bem feita E aqui no motor A gente tem Um monocilíndrico De 350 Cilindradas Arrefecido Completamente A ar Olha o tamanho Das aletas Dos seus dissipadores De calor Então aqui na parte De cima O motor Todo pintado Em preto Bem bonito Agrada Os olhos Então a gente tem Aqui ó Tampa de válvulas Aqui em cima Região do cabeçote Aqui Essa região Mais larga E região do cilindro Aqui embaixo Aqui a gente consegue Ver a vela O cabo de vela A gente consegue Ver de cá Também ó O sensor de oxigênio Sonda lâmbida Do escapamento E descendo aqui A gente vai ver Também ó Região De embreagem Deste lado De cá Com o logo Da Royal Enfield Marcado aí Na tampa Da embreagem E do lado De cá A gente tem O filtro De óleo Aqui Lá em cima A gente tem O mecanismo Da embreagem Com suas regulagens A gente tem Escrito ali também 3, 4, 9 Que é a quantidade Da cilindrada Lá em cima Também Aqui a gente tem A entrada A região de entrada Aqui ó Do combustível E do ar Né Então A caixa de ar Muito provavelmente Está nessa região Aqui E o motor É alimentado Aqui pela parte De trás Tanto em combustível Tanto em ar Logo Logo aqui A gente tem O motor De partida Logo aqui Tudo pintado Em preto A gente vê O cabo De alimentação Desse motor De partida E descendo Aqui a gente vê Tem alguns cabos Aparentes Muitos Muitos deles É do freio Traseiro Do ABS Parte hidráulica Parte hidráulica Tem o negativo E vem uma outra Por cima Aqui Para proteger O pé Do garupa E o escape Vai seguindo Até lá atrás Depois a gente vai ver A sua ponteira Aqui embaixo A gente tem Abertura de vidro Para conferência Do nível Do óleo Aqui a gente tem A fixação Da balança Bem nesse eixo Aqui Bem nesse parafuso Que vocês estão vendo Bem aqui No meu dedo E avançando Aqui a gente tem A pedaleira Do piloto Com rebatimento Automático E raspador Pequeno Embaixo Um pedal De freio Bastante robusto Aqui Para facilitar As suas frenagens Tem uma alavanca Bem grande É um freio Macio E aqui na pedaleira Do garupa A gente tem Fixações bonitas Soldadas Aqui no quadro Que descem Para a pedaleira Do garupa Também Acabamento bonito Em borracha Com o logo Da marca Royal Enfield Escrito O nome Da marca Pedaleira Do garupa Abre e fecha Com cliques E só Não possui Um raspador Obviamente E aqui Uma proteção Metálica Para evitar De você Apoiar O garupa Apoiar o pé No escape E derreter O calçado Bem legal Essa preocupação Aqui Aqui a gente tem O reservatório Do fluido Do freio Traseiro Aqui no meio A gente tem Royal Enfield Hunter 350 No caso Com esse acabamento Em vermelho Isso muda Conforme a cor Que você escolhe Uma abertura Aqui Que já já Eu vou abrir Esse compartimento Para mostrar Para vocês O que tem Aqui embaixo E avançando A gente vai ter A suspensão Traseira Depois eu vou Falar a minha Opinião Sobre ela No próximo Vídeo E ela está Aqui Com a regulagem De pré-carga No mínimo No mais solto Possível Então ela tem Aqui essa Regulagem De pré-carga E a dianteira Não tem regulagem E é uma suspensão Dupla Lá atrás Lá do outro lado Tem outra Aqui a gente tem A regulagem Da corrente Aqui com as suas Referências E aqui O freio traseiro Tem um discão Bem grande Também Roda fônica Do seu ABS E a roda traseira Do lado De cá Aqui na traseira Já ficou um pouco Mais complicado Para calibrar Aqui já seria Bem legal Um bico Em formato Em L Mas beleza Manobrando Aqui por trás De preferência Com esse disco Frio Dá para calibrar Na roda traseira Nós vamos ter Medidos aqui De 140 Barra 70 R17 E ela tem Um entre-eixos Bem curto No próximo vídeo Vou comentar Sobre esse entre-eixos Curto E que isso se reflete Na prática Avançando aqui A gente vai ter Um belo De um banco Bem bonito Esse banco Depois eu vou comentar Sobre o conforto Dele no próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo Carrabeta O corte da placa Com um olho De gato Logo Em baixo Essa é a visão Da traseira Da moto Visão Bem redonda Clássica Que não poderia ser Diferente A característica Da Royal Enfield Vamos avançar Aqui para o lado Esquerdo Da motocicleta A gente vai ver Aqui A roda Traseira A outra Suspensão E a região Aqui De coroa Corrente Protetor Da corrente Ela já vem Com um cavalete Central Bem legal Isso daí Facilita demais No dia a dia Do lado de cá A gente tem aqui Mais uma vez Uma tampa parecida Com esse adesivo O seu câmbio Aqui Com uma vareta De acionamento Logo embaixo Pedaleira Do lado de cá Pedaleira Do garupa E aqui Como vocês podem ver Não tem aquela Proteção metálica Porque do lado de cá Não tem escapamento Quente Avançando Para a parte de cá Do motor Bem largo O motor Que traz presença No seu visual Motores Com arrefecimento A ar São mais largos Assim mesmo Para ter Essas aletas Para trocar calor Com o ar Aqui a gente tem A peça Para fazer A regulagem Da corrente De comando Aqui a gente consegue Ver Algumas mangueiras E respiros Do tanque Descendo Aqui para baixo Capa do pinhão Aqui aparentemente Em metal Bem diferente Porque normalmente É de plástico Essas capas A tampa Aqui do motor Pintada em preto Também Preto fosco É a tampa Aqui do câmbio E aqui Neste parafuso De regulagem Do motor A gente tem A marca Novamente Aqui do lado De cá Do motor A gente consegue Observar Um sensor Ali Aparentemente Um sensor De temperatura Porque ele está Bem aqui Na região Do coletor Do cabeçote Provavelmente Algum sensor De temperatura Para informar A ECU Para ajustar O seu funcionamento Já que essa moto Não tem arrefecimento líquido Imagino que seja Para a ECU Aqui a gente tem O descanso lateral O lateral dela Pintada em preto Com a sua mola Descanso relativamente Pequeno Não é uma moto Muito alta Vou mostrar para vocês Não é uma moto Muito alta Do chão Mas para o seu propósito Vai muito bem Para o uso urbano Isso daqui Realmente é uma Excelente ferramenta Para o uso urbano Vamos avançar Para as partes Superiores Da motocicleta Vamos começar aqui Retrovisor redondo Fixado aqui No guidão Sua manopla Seus abotoeiros Aqui ó Depois eu vou comentar Sobre eles ó Lampejador de farol alto Farol baixo Farol alto Aqui Setas Buzina E aqui atrás A gente tem um botão É por aqui Que a gente aciona As funções do painel Manete de embreagem Pintada em preto Com uma leve Fendinha Aqui ó Para fragilizar o manete No caso de queda E não quebrar o manete inteiro Guidão pintado Todo em preto Fosco E do lado de cá Seguindo a mesma linha De design Corta corrente Corrente ligada E aqui Partida do motor Pisca alerta Bem legal Para uma moto Dessa categoria É bem raro de ver Então é legal Que tem aqui E o seu reservatório Do fluido de freio Dianteiro E o retrovisor Que no caso Dessa unidade aqui Já está Quebrado Avançando aqui Pela parte de trás A gente vai ver O manete aqui Do freio dianteiro O reservatório E também Aqui um pouco Mais visível Aquela fenda Aqui para fragilizar O manete O tanque De combustível Bem bonito Ele tem Esse vinco Aqui Teoricamente Para encaixar As pernas Mas no próximo vídeo Eu vou comentar Se isso aqui Realmente é funcional Se encaixou Ou não Com esse grafismo Aqui da marca O R De Royal Enfield E o nome Escrita embaixo Aqui em cima Tem esses vincos Também Um bocal Que combina Com todo O seu design E do lado de cá Se repete A mesma coisa No painel Aqui em cima A gente tem Chave bem bonita No padrão Royal também Redonda No caso aqui Com o adesivo Em alto relevo Dos dois lados Vamos ver A apresentação Do painel Então aqui A gente tem Medidor de combustível Aqui em cima Odômetro Aqui embaixo Está vendo A 951 1.8 km A gente tem Relógio Muito legal Aqui tem relógio A gente tem Indicador de marcha Também Muito legal Para uma moto Dessa categoria E apertando Aquele botão Que eu falei Aqui do lado Nós vamos conseguir Mudar as funções Dela Cliquei uma vez Foi para o trip A Se eu segurar Zera Mais uma vez Trip B E se eu segurar Vou segurar Para vocês verem Ele zera Está vendo E odômetro Mais uma vez Então essas são as funções Trip A Trip B E odômetro E acabou Aqui embaixo A gente tem As luzes espias Então bateria Luz de ABS Luz de injeção Eletrônica E tudo mais Então muito bonito E minimalista Ele é levemente Deslocado para a esquerda Então traz Então traz uma pegada Um design Diferente Então gostei Bastante desse painel Só faltou mesmo Um contagiro Que se tivesse O contagiro Aqui Não sentiria Falta de mais nada Para uma moto Dessa categoria Então aqui Na suspensão A dianteira A gente não tem Regulagem nenhuma Certo? É o que é Não tem muito O que fazer A não ser Se você trocar Fluidos Levar num preparador Você pode modificar Essa suspensão Caso você queira Então tá aí A moto é bem bonita Sem dúvidas Muito mais bonita Que uma Honda Titan Uma Honda CG Uma Honda Fan É muito estilosa Muito bonita E é uma moto concorrente Dessas motos de entrada Dessas motos Absolutamente Urbanas Essas tampas da Royal Sempre tem uma abertura Estranha Então aqui não é diferente Girou aqui Então ela libera Aqui a parte de baixo E aqui em cima Tem duas Presilhas de borracha Igual Que prende carenagem Mesmo Então você puxa aqui Não é uma abertura Tão fácil Ainda mais Eu que tô com uma mão Só aqui Aí Soltou Então ela sai inteira Na sua mão Sai inteira E aí Expõe ali Diversos componentes Eletrônicos Bateria Relês Fusíveis E um Puxador Aqui Pra gente Abrir o banco Puxou Desacopulou lá A gente vê aqui Diversos componentes Eletrônicos Chicote E etc Vamos dar uma olhada No banco Então Então puxou O banco já soltou ali Parece que não soltou ainda Vamos lá Peraí Aê Soltou Bem legal esse banco Aqui hein galera Capricharam Nesse banco Deixa eu apoiar ele na grama Aqui pra vocês verem Pra não estragar ele Bom O acabamento externo Vocês já viram né Anteriormente Tá bem bonito E por trás também Muito bem acabado Dá uma olhada Nessas costuras Nesse acabamento No seu No seu forro plástico Aqui atrás Nas borrachas Que apoiam Tem duas Dois elásticos Em borracha Aqui embaixo Pra você fixar E guardar alguma coisa E tem outro Aqui em cima Em outra orientação Mas tem outro Aqui em cima Bem legal Esse banco hein Bem legal Vamos deixar ele aqui Por enquanto E vamos dar uma olhada Aqui embaixo Aqui a gente consegue Ver bastante Os detalhes Do chassi As suas soldas Como ele vem aqui O encaixe do tanque De combustível Tem um adesivo Aqui de proteção Do atrito Que o banco Vai fazer aqui no tanque O trinco Do Do feixe do banco E aqui um Quixe de ferramentas Que no caso Aqui tá até No plástico Aqui embaixo A gente consegue ver Provavelmente 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 a caixa De ar Dela Logo aqui embaixo E embaixo Do banco É isso aqui O que temos Galera Vamos ouvir então O ronco Desse monocilíndrico Subquadrado Ou seja Com um curso De pistão Bem grande Trazendo aqui Essa motocicleta Para Ter Bastante Torque Em baixo giro Mas no próximo vídeo Vou comentar melhor Então enquanto o óleo Dá uma circulada Vamos dar mais uma olhada Aqui no seu entorno Agora com o farol ligado Marcha lenta Bem baixa Olha como gira Bem pouquinho Na marcha lenta Por mais que seja O monocilíndrico Eu gostei Desse ronco Vamos ouvir então Aqui no painel A gente não tem Contagiro Como eu mostrei E aí Se pôr um escape Aqui Fica até Bastante bonito E encorpado A lanterna Em LED E é isso aí Pessoal Alguns detalhes Que eu esqueci De mostrar para vocês Aqui a gente vê A abertura Bem aqui Na embreagem Na tampa Da embreagem Para fazer Abastecimento De óleo E aqui a gente vê A sua ponteira Seguindo aqui Em preto fosco Também Afunilando Aqui com uma abertura Até bastante Generosa Aqui em E em cima Aqui faltou mostrar Para vocês O bocal Do tanque De combustível Bem bonito Seguindo o mesmo Padrão de design Do tanque Com uma tampinha Aqui ó Que você gira Para o lado E ela expõe A chave Girou A abertura Bem levinha E ela tem Uma articulação Bem legal Aqui Na Interceptor Continental A tampa Sai inteira Na sua mão Não é o caso Aqui ó Tem uma articulação Legal Um respiro Aqui ó Uma abertura De respiro Aqui ó Que sobe Aqui para A tampa E aqui a gente Tem a abertura Buraquinho De dreno De água Que sai por aqui Que entra Por aqui né Porque a tampa Não veda 100% Então a água Que se acumula Vai ser escoada Por aqui E o que veda A boca do tanque É essa borracha Aqui ó Então isso sim Que realmente Veda né Seu mecanismo Aqui ó Aparentemente Bem simples E ficou muito legal Esse bocal Aqui hein Apertou A chave gira Sozinho Puxou E fechou Esse bocal Aqui deu um banho No bocal Do meu tanque De combustível Da minha Verso 650 O bocal Ruim Aquele lá A Verso 300 Também é ruim Kawasaki Como se o bocal De tanque É duro E aí Pessoal é isso Essa é a Royal Enfield Hunter 350 Lançamento aí Moto que veio Para competir Forte no mercado Para motos Urbanas Sem dúvidas Uma moto bem legal Bastante competente No próximo vídeo De avaliação detalhada Vou comentar Todos os detalhes O que eu achei Dela na prática E quero agradecer Mais uma vez Royal Enfield De Campinas Pela força E por ter cedido Essa motocicleta O Instagram Deles estão aqui Entre em contato Lá caso você Esteja interessado Em uma E feche negócio Lá com eles Beleza? Pessoal Se vocês acharam Que tudo isso aqui Foi útil Dá um joinha positivo Aí Se inscreve no canal E até a próxima Um abraço Tchau